Fala meus amores, como é que vocês estão? Hoje nesse vídeo eu vim fazer uma carteira na Binance pra você. O que é? Binance é a maior corretora de criptomoedas do mundo pra você negociar criptos. Tem milhares de criptos lá. E eu quero fazer um passo a passo com você. Nós vamos fazer isso juntos aqui no vídeo pra você entender melhor. É um guia completo de criptomoedas. Tá bom, meu amor? Você que tem dificuldade. Poxa, Carol, eu queria saber como começar. Como é que eu faço pra abrir conta? A gente vai te ajudar em tudo. Então, nesse vídeo você vai aprender a abrir conta na Binance, que é a corretora que eu uso. Tá legal? Você vai aprender a transferir dinheiro pra conta, pra Binance, pra você poder comprar criptomoedas. Tá legal? E você vai aprender a comprar cripto. Tudo isso eu vou te mostrar aqui com tranquilidade, com facilidade, pra você também saber direitinho, em português, de uma forma fácil. Bem mais simples do que você pensa. Tá bom, meu amor? Por que que você tem que escolher investir numa corretora eficiente, tá, turma? Por isso que eu trago a que eu uso. Pra você, meu amor, saber lidar e saber dar valor ao seu dinheiro. Tá tendo, infelizmente, muito golpe, tá bom? A gente tá vendo isso e é minha responsabilidade informar você de golpes, tá bom? Então, tem gente que coloca lá todo o dinheirinho, o dinheiro suado que ganha, todo mês ali trabalhando, vai lá e erra, coloca num lugar que não sabe, tá bom? Tudo que eu falo aqui é porque eu uso, é porque eu sei que é de qualidade, tá bom? Então, por isso que eu tô falando da Binance. Lembrando, o maior corretor aí de criptomoedas do mundo. Tem muita grana lá, tem muito investidor que tá lá. Agora, pessoal, e outra, presente em mais de 180 países. Quer dizer, tem milhares de pessoas e milhares de pessoas de todos os lugares do mundo, tá bom? Gente, pra você comparar aí da sua casa, tá bom? Ela é quase 10 vezes maior, só pra você ter ideia, do que a segunda maior corretora de cripto. Ou seja, quase 10 vezes maior. É um valor absurdo, tá? É aquela corretora que tem maior volume de trade, de operação. Tem uma variedade lá de criptomoedas, tem muita criptomoeda. Tem que estudar os projetos, tá bom, turma? Cuidado, eu vou falar aqui qual cripto eu investiria se fosse a minha primeira vez. Inclusive, é ela que eu vou colocar aqui pra investir junto com você na prática, tá bom? E detalhe, você abre a conta sem pagar nada. É gratuito, tá bom? Você abre a sua conta, vai conhecer a plataforma, comece a investir devagar, põe ali 30 reais, vai devagar. Sempre com calma e tranquilidade, tá bom, gente? Por isso que eu vim trazer um guia prático pra você, tá bom, turma? Vamos dar uma olhada? Eu vou fazer aqui com vocês passo a passo, turma. E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção. Bom, pessoal, primeiro passo, né? Pra você abrir sua conta, você vai acessar o site ou o app da Binance. Pode ser pelo seu celular, tá bom? Abra a conta que é gratuita, tá legal? Aí você vai se cadastrar com o e-mail ou o número de telefone. Vai pedir uma confirmação, uma verificação de identidade, até pela sua segurança, tá? E aí você vai criar uma senha segura. Dicas pra você usar uma senha segura. Use números e letras, tá bom, turma? A configuração de segurança, aproveita, faça isso e coloca uma verificação de dois fatores. Dois FA. Logo em seguida, pessoal, você vai no seu e-mail cadastrado e clica para verificar a sua conta. Tá legal? O que a gente vai fazer agora? A gente vai comprar. A gente vai fazer, volta pra cá. A gente vai fazer o seguinte. Enviar dinheiro. Como é que você compra criptomoeda? Cara, eu já fiz aqui minha conta, eu já abri a conta, eu já mandei meus documentos. Tá tudo aprovado, tudo beleza, tudo legal. Quero comprar cripto. Eu vou te ensinar e eu vou comprar, inclusive hoje com você, 500 reais de cripto. Você pode começar com menos, tá bom, meu amor? No mínimo, 30 reais. Você pode começar com menos, não tem problema nenhum. Inclusive, essa carteira, menino golfinho, nós vamos deixar aberta pra turma pra ver como é que ela vai indo ao longo do tempo. Vamos deixar aqui no canal. A gente vai fazer isso junto, tá bom, turma? Vamos lá. Vou comprar cripto com você. É bem mais fácil do que você imagina. Bom, pessoal, já estou aqui na minha conta, né? Já está verificado, já abri a conta, mandei todos os meus documentos, tá legal? E eu vou te ensinar de uma forma mais simples pra você comprar cripto, mais tranquila, e você vai ver por aqui. Nós já estamos aqui no menu principal, aonde você vai clicar aqui, no Mais Serviços, tá certo? O que que você vai fazer, meu amor? Hoje nós vamos aprender a comprar a cripto. Então, a gente vai colocar em comprar cripto, que está bem aqui, tá legal? Você já pode aqui na Binance comprar exatamente na cripto que você quer e colocar o valor. Veja que aqui eu já coloquei o valor que eu vou comprar em cripto. Olha só, pessoal, eu já coloquei aqui na Binance, ó, comprar Bitcoin. Se eu quisesse comprar, eu vou comprar Bitcoin, mas eu poderia comprar, por exemplo, o USDC. Eu poderia comprar milhares de outras criptos, tá? Cardano, Ethereum, tem, ó, milhares de criptomoedas, tá? Hoje nós vamos comprar Bitcoin. Então, já está aqui em comprar Bitcoin. Já coloquei o valor que eu quero. Lembra que eu falei que ia colocar 500 reais? Coloquei a moeda Brasil, porque eu vou pagar em reais, tá certo? E aqui eu vou colocar o valor 500 reais. O que que eu vou fazer? Apenas comprar Bitcoin. Pronto, coloquei em comprar Bitcoin. Vou pagar com PIX. Você pode fazer isso na Binance, tá legal? Uma transferência com PIX. E aí, turma, vai aparecer agora, olha lá, um QR Code ou o código que você vai copiar. E copio o código PIX, tá legal? Lembrando, pessoal, volta aqui. Antes da gente mostrar, vocês viram que é simples ali. Mais serviços, comprar cripto. Você já vai direto na cripto que você quer e coloca o valor. Eu usei reais, tá bom, turma? Mas lembrando, meu amor, é uma renda variável. Cuidado, não coloca no bombim aqui pra você jamais. E fala, coloca direto o seu dinheiro todo. Investe só em cripto. Não, tá legal, meu amor? Porque você tem que ter essa consciência. Então, lembrando, sempre olha pra comprar com tranquilidade no teu bolso. Outra coisa, ah, Carol, mas hoje o Bitcoin tá subindo nessa compra. Por exemplo, não é o momento. Depende. Eu, Carol, estou comprando aos poucos Bitcoin. Mesmo se sobe um dia ou desce. Por quê? Porque eu tenho uma estratégia de carteira e eu acho que ainda está barato, sim. Perante o que o Bitcoin pode bater. Não só ano que vem, mas pros próximos anos. Então, eu estou comprando aos poucos. A gente fala, ah, não vou comprar porque subiu hoje, vou esperar queda. Na minha opinião, eu estou comprando aos poucos. Tá bom, turma? Agora, vamos voltar aqui pro aplicativo da Binance. Será que já caiu? Será que já chegou? Vamos dar uma olhada aqui se o saldo tá em reais e a gente vai ver. Detalhe, turma, tem que usar contas bancárias no mesmo CPF, tá bom? Minha outra conta tá no mesmo CPF que eu uso aqui da Binance. Agora, vamos dar uma olhada se caiu. A gente vem aqui em carteira. E aí, se você olhar aqui, pessoal, eu já tenho o valor direto que eu comprei de Bitcoin. Já tá aqui o valor saldo total. Ou seja, eu paguei super rápido, já caiu o Pix e já comprei em criptomoedas. Olha só, em Bitcoin. Poderiam ser outras, tá? Tá aqui o meu saldo total. O que eu tenho. Já cai em Bitcoin. Então, o que você vai fazer? Você fez aquela compra. Você tem aqui carteira, tá certo? Você vai colocar em spot. Pra você saber, meu amor, volta pra cá. Que é tipo uma conta corrente que você tem na Binance. É como se fosse minha conta corrente. Ah, eu tenho lá, me depositaram 300 reais. Eu vou olhar na conta corrente do meu banco e está lá 300 reais. É isso. Volta pro aplicativo aqui. Que quando você vê do lado aqui nos tópicos, do lado de visão geral que eu falei, que tá aqui, que é pra você ver o mercado como está hoje, né? Como está seguindo ali a oscilação das criptos. Do lado você vai em carteira e quando você colocar aqui em cima, do lado de visão geral em spot, você vai ver o seu dinheiro, o seu Bitcoin quando você comprou. Tá bom, turma? Tá aqui. Já está em Bitcoin. Volta pra cá. Por quê? Porque eu fiz um acesso mais rápido e mais seguro, sim, pra você que está começando, ir lá e comprar em cripto já. Ou seja, você vai lá, compra em cripto, já paga o seu Pix, já faz aquele, né? Ou quer encolhar a cópia do código e aí você já comprou em cripto. E depois você vai lá ver se caiu. E veja que caiu super rápido. Tá bom, turma? Dá pra comprar Ethereum? Dá. Dá pra comprar outra cripto nessa área pra comprar cripto? Dá. Tá bom? Mas hoje eu quis fazer com Bitcoin. Por quê? Pra mim é um poderoso chefão. Se eu fosse começar hoje, eu tenho outras criptos, tá gente? Um dia eu vou mostrar aqui pra vocês também. Mas se eu fosse escolher hoje, eu começaria pelo Bitcoin. Tá bom? E foi por isso que eu fiz aqui. E lembrando, meu amor, eu utilizo a Binance. Inclusive, vou deixar aqui na descrição um link pra você abrir sua conta. Lembrando, é gratuito. Tá bom, meu amor? Não se preocupe. Clica aqui no link na descrição. Lembra, segurança é tudo. Eu uso a Binance. Por quê? Porque eu tenho dinheiro lá, como eu mostrei aqui pra vocês, fazendo um PIX. E eu quero que você invista de forma segura, que é o principal. Então, menino Renan, que é alto. Vamos deixar aqui na descrição. Tem um link. É só clicar. Criatura. Não paga nada. Você abre de graça a conta. É gratuito. Você viu como a plataforma é simples? Como é fácil de você mexer. Isso é o mais importante também. Tá bom? Bom, vamos fazer no próximo vídeo. A gente vai continuar trazendo aqui. A gente vai deixar aqui nossa carteira. Nós colocamos R$500. Vamos deixar aqui aberta pra vocês. E aí, meu amor, a gente vai trazer comprando outras criptos. Carol, eu quero vender minhas criptos. Como é que eu faço? Nós vamos trazer aqui também pra você. Tá certo? A gente vai trazendo um guia completo, com tranquilidade, passo a passo pra você. Tá bom? Então, hoje a gente aprendeu a abrir conta. Você viu como é simples. Como, lembra, tem que ser no mesmo CPF o seu dinheiro, tá legal? Vou comprar cripto. O CPF da conta que você vai fazer o Pix, que você vai pagar o Pix, tem que ser a mesma do da Binance. Tem que estar nos mesmos CPFs. E aprendemos a comprar Bitcoin de uma forma simples e tranquila. Mas a gente vai voltar muito ainda aqui. Vamos deixar aqui o nosso dinheiro e a gente vai acompanhando. Tá certo, meus amores? Eu sempre falo, vou ao Brasil. Se você tiver dúvida, Carol, estou com dúvidas. Coloca aqui embaixo, pra gente, a gente vai ler e vai tentar sempre te ajudar. Tá certo? Um grande beijo de luz. Quem investe futuro agradece. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.